oi oi gente bom é eu tô aqui de novo eu sei faz um tempinho que eu não posso um vídeo mais bom eu descobri aqui que a gente só vai poder vir para pegar aquela pokebola quando a gente vai ao waterfall vai poder subir aquela cachoeira ou também algum lugar que eu não sei qual que é mas bom agora dá pra gente continuar né primeiro então eu vou tentar falar com todo mundo que alguma coisa vai acontecer com algum algum lugar aqui mas eu acho que é daqui não é no próprio então do oito eu vou deixar no máximo INSTITUTO lá em parceiro apes o mais rápidas nãoので Liptalk. Hum... Tá, não vou colocar, não. Deixa eu ver. Ui, calma. Tá, eu acho que vai ser nessa casa aqui. Vai ser nessa casa. O ingul dele foi embora, né? Hum... Bom, a gente vai precisar vir aqui nessa rota primeiro. Que aí é que a gente vai conseguir pegar alguma coisa pra ir no ginásio, né? Bom, eu vou tentar deixar o cadabro nível 40 aqui com vocês. Hum... Isso, nível 40 já. Desculpa se vocês estão escutando esse barulho de fogos atrás, tá bom? Aí a gente vai falar com o Steven. Que aí... Ele vai dar um negocinho pra gente que vai ajudar... É a gente encontrar... E encontrar... Quecleon, que é esse daqui. Tá... Bom, deixa eu usar o Recover. Bom, deixa eu usar o Recover. Recover mais uma vez. E confusão. E confusão. Pronto. Então, psíquico... Não, era pra ter dado psíquico. Era pra ter dado Recover. NesteBall. Porque só na volta ela quer batalhar. Não entendi isso. Hum... Tá... Deixa eu ver. Pessoal, eu não sei quando vai sair um vídeo comigo e a minha irmã, tá bom? E... Pra quem não sabe ainda, a meta de like... É... Pra eu e a minha irmã mostrar... Like não. De inscritos. Pra eu e a minha irmã mostrarmos o nosso rosto. Bom, eu abaixei um pouquinho e... Num... Na descrição... De algum vídeo daqui... Eu coloquei que seria... 20 inscritos. Então, eu espero que vocês consigam bater essa meta. Porque isso vai ajudar o canal a crescer. Isso, né? Bom... Hum... Deixa eu ver. Nenhum item. Nada. Então... Opa, opa, opa. Que aqui eu já sei como é que faz as coisas. Passa pra cá. Ah, aqui eu passo pra cá. Porque eu tenho que batalhar com... Mas eu batalhei em dupla, né? Vou dar um corte. Ah, não. Não precisa não. Porque eles são todos fracos, né? Como vocês podem ver, eu treinei só um pouquinho o Obafet. Mas eu não vou... Deixar ele na minha equipe, não. Porque eu acredito que ele não aprenda nenhum ataque. Então, né? Hum... Deixa eu ver. Confusão. É, vai ter que ser isso aí mesmo. Opa, cadabra. Por favor, recover. Isso, acordou. Deixa eu ver. Cadabra, psíquico no... Skymore. E o Obafet é... É, counter. Isso, deu dano. Hum... Psíquico no... Tropius. Tropius. E counter. Isso. Tá, o Obafet não vai ajudar em nada mesmo. Hum... Você errou. Não acredito, cadabra. Você errou. Fazer o que, né? Suable. Suable, né? Suable. Suable. Cadabra, 41. Mais um, suaable. Tá bom. Toma. Bom, eu vou colocar o cadabra... Cadabra, o Blaziken aqui na frente, né? Eu dei uma treinada nos meus Pokémon. Hum... Deixa eu vir pra cá. Eu vou ter que vir pra cá. Depois... Pra cá. E aí... Opa. Tá, eu volto pra cá. Passo pra cá. E venho pra cá. Que aí vai ter outra batalha em dupla. Aqui. Ah... Tá, deixa eu ver. Blaziken Slash. Swallow. Swallow. Hum... Deixa eu ver... Counter. Counter. Que? Blaziken? Como é que você ficou com só isso de vida? Me diz. Me diz. Blaziken. Você tá muito ruim, Blaziken. Tá, né? Então, deixa eu ver. Poder secreto no Dudu. Hum... E Counter. Counter. E eu sabia que Counter não ia funcionar. Então, Gust no Dudu. E Counter mais uma vez. Pelipper. Hum... Gust no Chato. Isso. Hum... Tá, né? E pronto. Derrotamos. Deixa eu trocar... Aqui, deixa eu colocar o Beauty Fly. E aqui eu vou colocar o Cadabra. Opa. Calma. Hum... Hum... Vou ter que batalhar com esse cara. Ele não era nem precisava batalhar com ele, né? Mas... Não, já deu oito minutos de vídeo. E ainda não fiz praticamente nada, né? Nossa, nem consegui ver direito. Hum... Ué. Ah. Nem precisava ter vindo aqui. Só ter feito daqui. Não. Aqui assim, ó. Eita. Calma. Calma aí. Aqui. Não, calma. Não, buguei agora. Calma. Como é que eu faço aqui? Se eu vim pra cá... Ah... Entendi agora. Aí, agora eu venho pra cá. Empurro aqui. E pronto. Passo. A líder. Tá bom, né? Vamos enfrentar ela. Brutifly. Poder secreto. Angus. Mais uma vez. Você consegue... Gust. E... Tá. Eu vou usar o Morning Sun. Não deu tempo. Bom, cadáver. Eu só tenho você agora. Então, recover. Confusão. Psíquico. Isso. Peliper. Confusão. Hum... Protegeu, filha da mão. Ai, ai. Bom, gente. Eu não sei se vai sair vídeo novo aqui no canal. Ainda hoje. Mas provavelmente não. Hum... Não. 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 Perdi. Não tem como ganhar mais essa. Só se eu tiver um Reviver, né? Deixa eu ver. Hum... Tenho... Quatro Revivers. Ah, tá bom. Quê? 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 Quê que aconteceu? Hum? Não. Calma. Eu tinha confundido o Reviver com o Elixir. Isso mesmo? Nossa. Como eu sou burro a ponto de confundir o Reviver com o Elixir. Mas tá bom, né? Tá bom, né? Hum... Blaze Kick. Mais uma vez. Tá. Slash. Perdi. Hum... Bom, gente. Eu vou dar um cortezinho rapidão. Só até eu chegar na líder do ginásio mais uma vez, né? Então... Eu... É, vai ser um cortezinho rápido. Então, já vem. Bom, gente. Voltei. Eu já tô aqui. Até que foi rapidinho, né? Mas... Hum... Blaze Kick. Blaze Kick. Mais uma vez. Deixa eu dar um lembro. Eu sabia que não ia derrotar. Eu sabia. Dessa vez derrotou. Não sei por que da outra vez não derrotou, né? Aqui eu vou dar um cortar. Beleza. Cortar mais uma vez. Slash. Cortar. Sabia que eu ia usar hiperpoção. Cortar. Derrotei. Continuar com o Blaze Kick. Deixa eu ver. Slash. Blaze Kick. E... E... Tá bom. Slash mais uma vez. E derrotamos. A Líder do Ginávio. Tá. Feater. Bad. Tá, né? Agora é só voltar. Deixa eu ver quantas emcebinhas. Faltam só mais duas. Tá. Deixa eu curar aqui meus Pokémon. E aí a gente já vai avançando. Tá, aqui não vai ter nada. Ah, é Maitiena. Mas não quero. Sai, eu só quero avançar. Deixa, por favor. Tá, deixa eu ver. Eu vou cortar. Eu não sei se vocês estão me escutando. Mas se estiverem, muito bem. Se não, nada bem. É bem ou bom? Nada bom. É, nada bom. Nada bem não existe. É nada bom. Pelo menos eu acho que nada bem não existe, né? Ah, nada bem? Ah, você nada bem. Nadar no sentido de nadar, né? Ah, você nadar bem não. Aí também não, né? Tá. Ia você botar em dupla de qualquer jeito. Então eu vou dar um cortezinho até eu derrotar eles. Bom, gente. Foi até que bem rapidinho, né? Deixa eu pegar essa pokebola. É um revive. Ih, ih, ih. Ah. Um pokémon, um sublay. Se eu tivesse com um ataque do tipo psíquico. Esses ataques que não são ataques especiais, né? Que são tipo ataque tipo lutador. Deixa eu ver. Psíquico. Esses tipos de ataques. Quer ver, ó. Slash não vai afetar porque ele é tipo fantasma. Então, é só ataque tipo fogo, água, planta. Deixa eu ver o que mais. Voador, né? São só esses ataques que vão pegar no pokémon tipo fantasma. E tipo, se você quiser pegar algum pokémon tipo fantasma. Você precisa de um pokémon que tem ataque especial. É, tipo fogo, água, planta, voador. Esses tipos de ataques. E ele tem que ser fraco, né? Porque, é, mas também nem tão fraco assim. Também pra você não perder esse pokémon quando você for capturar um pokémon fantasma, né? Opa, é que tem um keclun. Eu não vou capturar um keclun. Porque eu não quero ter um na minha equipe mesmo. Porque ele é bom até, né? Bom, esse tempo tá passando rápido demais. Eu avancei pouquinho. Já deu 15 minutos de vídeo. E parece que foi rapidinho. Já passou um piscar de olhos pra mim. Pelo menos eu que tô gravando e tô jogando. Passou um piscar de olhos. Passou um nugget. Eu posso vender e ganhar bastante dinheiro até. Oxe, eu tô andando no mato? Nossa, nem eu sabia que eu tava andando no mato. Tá, deixa eu vir pra cá agora. Tá bom, aqui é o mesmo caminho. Opa, deixa eu vir. Tá, deixa eu ver se aqui tem algum item. Porque eu sinto que tem. Que é itens? Item filter. Tá, aqui não tem nada. Passei, calma. Sai, mãe Tieno. Diz que eu não te quero. Opa. Isso. Hyper Potion. Por aqui não vai ter nada. Olha, tinha um caminho. Opa. Calma, calma, calma. Ah, devia ter falado sim. Ali tem uma pessoa. Então vamos passar por aqui. É aquelas crianças vestidas de ninja. Então, deixa eu ver se por aqui tem algum item. Porque com certeza tem, né? Opa. Mas tem um Keklion aqui. Não tem o item, mas tem um Keklion. Anda. Meu filho, tá muito lento. Tá, tem mais algum item por aqui? É, não tem nada. Opa. Três Pokémon. Vou dar um corte aqui rapidão. Bom, gente. Eu admito. Foi até que bem rapidinho, né? Tá, o que que tá falando da pedra? Oh. Nessa pedra tem um ancião em algum lugar. Só que provavelmente mais pra frente. E esse ancião com certeza. Na verdade com certeza não, né? Eu acho que o Regirock. Quem não sabe quem é o Regirock. É um Pokémon lendário. Que vamos dizer que ele é filho do Pokémon lendário Regigigas. Né? Vamos dizer assim. Pô, deixa eu ver aqui. Tá. Porque... Ah, consigo usar o Surf, sim. O que é que eu não conseguia? Marryu. Tá, vamos avançar agora. Hum... Passei. Hum, não deu. Com certeza. Se eu tivesse ido pelo outro caminho, teria sido batalhinha dupla. Então... Né? Bom, o próximo que eu vou treinar vai ser... A Blue... Beautyfly? É. A Beautyfly. Eu já coloquei ela aqui. Hum... Batalha. Ah, lembrei desse lugar. Eu lembrei agora. Eu fiquei preso aqui, né? Vou fazer o quê? Quando eu joguei pela primeira vez... Não o Pokémon Emerald, mas sim o Pokémon... Safira. Eu fiquei preso nessa cidade. Né? Aqui tinha... Tchum... 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 Então dá pra gente ir pra uma bale. Aqui... Dá pra gente vir agora, mas eu não quero. Eu quero passar aqui primeiro, né? Tá, batalhinha dupla ali pra pegar a Pokébola. Tá, né? Fazer o quê? Depende do item. Hum... Tá, gente. Eu vou dar um corte aqui, porque isso vai demorar. Então... Corte rapidinho e... É, eu vou dar um corte mesmo. Bom, gente. Foi até que bem rápido, né? Nossa. Toda aquela batalha por um Reviver. Sério mesmo? Hum... Tá bom. Então... Carbos... Maitiena. Sai, porque eu já encontrei. Potiena. E se eu tivesse capturado uma Maitiena... Eu estaria melhor. Não. Um Potiena, eu quis dizer. Aqui eu vou ter... Eu vou usar o item Fielder, porque com certeza que vai ter um item. Opa. Tem Fielder. Opa, Nugget. Eu fiquei quieto, porque eu tava me concentrando. Hum... E... Passei. Ah... Seu chatonido. Agora que eu percebi, aí. Os ataques deles são super efetivos. O Nugget. Hum... Poder secreto. Não... Por que você perdeu? Tá. Psíquico. Mentira, que não afeta. Ah... Seu chatonido 2. Nem lembro quem foi o chatonido 1. Ah, foi o daqui. O treinador. O chatonido 2 é o Pokémon. Blaze Kick. Hum... Vigorote. Vigorote. O Vigorote é a evolução daquela preguicinha lá. A... A Slacote. Por isso que o nome é Vigorote. Porque o nome da... Da preguicinha lá é Slacote. A evolução final do Slacote até que é bom. Calma aí. Eu vou ter que... Bom, voltei aqui. Hum... Ah, deixa eu ver. Opa, 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 opa. Deixa eu falar. Desisto. Deixa eu curar aqui. Hum... Tá bom. E... Deixa eu ver se tem alguma coisa pra fazer. Porque eu não sei. Olha que isso aqui. Ah, nossa querida amiga May. Não é a May, não. É May. Não, é só May. Não é a May, não. Só pra... É... Só pra... Esqueci a palavra agora que eu ia falar. Não é a May, é só May. Hum... O que que é isso? O que é isso? Eu não lembro desse lugar. Deixa eu falar com esse velhinho. Ah... Sa... 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 Não sei. Ou não é? Hum... Tá. Olha, dois pediotos. Bom... Eu vou tentar fazer só 25 minutos de vídeo. Não é por... Opa... Big Fly. Ele que é o que? Calma. Ele é o que? Primeiro, me explica. Ah, move the letter. Ele é o move the letter. Devia ter lista de placa aqui, né? Quase que eu perdi um ataque. Ah... Ah... Tá. Houseberry. Chignacua. Isso, cara. Ele é o que? Tem 44. Eu não sei o que é. Bom, falta um pouquinho de tempo pra fazer 25 minutos de vídeo. É, foi bem rápido até, hein? Ah, ah... Me... Tá... Aqui tem uma pokebolo. Se eu não me engano, aqui tem um bando de Wailord. Nesse lugar. Calma, só tem que conseguir ir pra praia, né? Nossa, vou ter que dar a volta a tudo. Aqui tem um bando de Wailord. Não, daí é o Wailord, né? Ah! Já que o meu... É... Calma aí... Ele... É do canal... É... Dobe Sem Ninguém. E... Bom... Passa lá no canal dele, porque os jogos que ele grava são muito da hora. E desculpa se ele interrompeu, né? Calma! Pô, fica quieto! Para de mandar mensagem, tô gravando. Pô, gente, eu vou dar um corte aqui, que eu vou avisar pra ele. Bom, gente, já avisei pra ele aqui. E... Que lugar é esse? Nossa, já deu 25 minutos? Passou tão rápido, então... Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E... Tchau!